Eu penso que o momento histórico que estamos a viver é um momento comparável a 1820, a 1836, a 1910. Nessas datas, perspectivas se abriram ao futuro dos portugueses e essas perspectivas foram iludidas. Pois bem, é um dever de honra do movimento das Forças Armadas e de todas as forças progressivas e patrióticas do nosso país que não deixem quebrar-se essa esperança, que nós desta vez não percamos o nosso futuro. E é preciso termos a consciência do movimento em que vivemos. Nós vivemos um momento histórico, um momento como não viveram os nossos pais, como não sabemos se viverão os nossos filhos. Estes momentos são rares na história portuguesa. É preciso termos a consciência disso e é preciso que, tendo a consciência de que somos os construtores do nosso futuro, saibamos dar os passos com lucidez. Eu repito, estou farto hoje aqui de falar na lucidez, mas a lucidez está ao alcance de todos. E dois homens são mais lúcidos que um só. É conversar-lhes entre vós. É discutir-lhes. É procurar-lhes, de facto, os caminhos que interessam a vós, que são os caminhos que interessam à nossa pátria. E dois homens que interessam a vós, que são os caminhos que interessam à nossa pátria.